Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Já vou avisando que o link pra comprar esse livro tá aqui no box de descrição, então acessa lá pra comprar o livro sem pagar nada mais por isso e ainda assim ajudar o canal. Como o título já diz, o livro vai tratar dessa morte que foi anunciada previamente, a morte de Santiago Nassar. A cidade inteira tá sabendo que ele vai morrer, todo mundo sabe que isso é uma coisa que deveria, o quê? Não acontecer, mas acaba acontecendo porque ninguém se envolve. Esse é o resumo do livro e isso é dito na primeira página, que fala No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. E a partir dessa frase a gente já percebe que a narrativa vai ser legal, que a história vai ser envolvente, como acontece em outras obras de Gabriel Garcia Marques, e no caso foram contos que eu li até hoje. E quem fala essa primeira frase, assim como quem conta toda a história, é um narrador que também é personagem da cidade ali, que também é personagem que se envolve com outros personagens, só que ele não é revelado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente sabe o nome dele, sabe o que ele faz ou deixa de fazer. Ele faz parte da cidade, faz parte da vida dos personagens, só que narra o livro meio que em terceira pessoa. E a gente fica se perguntando, quem matou Santiago Nassar, como ele foi morto e por que ele foi morto. E a gente percebe também a falta de empatia que as pessoas têm por Santiago Nassar. Embora em alguns momentos do livro aqui, seja dito que ele era uma pessoa querida por alguns, não tão querida assim por outros. Esse nosso personagem narrador, décadas depois disso que aconteceu, ele vai buscar informações com as pessoas da cidade sobre o que aconteceu de fato, né? Ele faz meio que algumas entrevistas com algumas pessoas e em outras partes ele conta da própria memória o que é que aconteceu, fazendo uma junção com esses acontecimentos. Além disso, ele vai lá na delegacia e pega o sumário do que aconteceu naquele dia, o sumário do crime, tipo assim, que é a história, como foram registrados na época por alguém que escreveu. Assim que eu terminei esse livro, eu pensei que aqui tinha uma questão muito boa de se discutir, que é essa falta de empatia. E além disso, uma questão antropológica muito grande, que eu vi a doutora Sandra Regina Martini Vial falando sobre isso em uma entrevista, exatamente falando sobre esse livro aqui, que é a questão que acontece no Brasil, mas acontece não apenas aqui como na América Latina inteira, que é a questão da honra das pessoas aqui no Brasil, principalmente no interior. A questão da palavra, você dar a sua palavra e ter que cumprir com ela, sabe? Como se fosse uma questão de vida ou morte, de você não perder o seu caráter. E aqui reflete na questão das pessoas que disseram que iam matar Santiago, terem que matar ela de qualquer maneira. Como eu acabei de dizer, todo mundo sabia disso, inclusive algumas pessoas avisam a Santiago que ele vai morrer, mas o quê? A morte de fato acontece. Ninguém toma uma atitude de verdade para que isso não aconteça. Isso muitas vezes acontece na sociedade, quando muitas coisas estão acontecendo e as pessoas, por medo de se envolver ou por medo de dar a sua opinião sobre aquilo, preferem se abster, preferem se distanciar. Eu acho que foi na entrevista que eu vi da doutora Sandra Regina, que ela diz que é como se a gente ficasse tão envolto nas nossas questões pessoais, nos nossos problemas pessoais, que a gente deixa de lado coisas que necessitam, de fato, da nossa atenção. Apesar das poucas páginas que tem esse livro, que são o quê? 150, em média. Ele traz muitas outras questões que podem ser abordadas aqui, além dessa questão da falta de empatia e falta de atitude do povo. Mas eu acho que isso é uma questão que merece um destaque maior do que essas outras coisas e que isso aqui é um pontapé, né, pra gente discutir um pouquinho aqui, como vocês vão botar aqui nos comentários e falar um pouquinho mais sobre isso. Vale dizer que desde o primeiro livro que eu li, de Gabriel Garcia Marques, o famoso Gabo, eu gostei muito da escrita dele. O livro foi Doze Contos Peregrinos, que são, de fato, doze contos maravilhosos. Foi um dos primeiros livros que eu favoritei e foi o primeiro livro de um autor latino-americano que eu li, né, que não fosse brasileiro, no caso. Resumindo tudo que eu disse aqui, e esse livro é uma recomendação muito forte que eu faço a todo mundo que se interessar pelo tema, que quiser ler um pouquinho sobre o autor, porque, inclusive, é um livro curto, fácil de ser lido e que eu favoritei no final de 2016, por isso que ele não entrou nos últimos vídeos, mas teria entrado com certeza. Não esquece que aqui no box de descrição tem um link que você pode comprar esse livro e vai estar ajudando o canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui se ainda não for inscrito e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! O dia chega pra todo mundo, tá entendendo? tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto